e teve então tão quase então conversa com FIFA formigão é o seguinte mano geral tu comprou peraí mano rapidão só arrumar aqui e aí papai como você tá André sobre na Live de boa e rapidão responda uma coisa prefere que a luz ligada que a luz está apagada a luz assim tá apagada ela já responde você assim acesa qual você prefere é o seguinte mano o FIFA que o Geraldo comprou é da conta dele tá ligado só que é uma conta de onde ele não conta minha do Play 4 só dá para jogar no Play 4 dele vai apagar né tá aí beleza aí mano eu beleza consegui jogar de boa e tal só quando ele colocou o plano no videogame dele o meu filho foi bloqueou aí tipo ele bloqueou tá ligado só que jogar versão do Play 4 preço do Play 4 eu não quero mano é mal feio o que é isso aí você tá André ela vai subir ela vai descer ela vai sentar para o dia vai mesmo aqui ó ai fogo eu vi na Tafanho eu vou sentir a destino a tira destino aí é o formigão por enquanto mano apagada vou te mostrar vou dar exemplo aqui para você ó o salvei né é só ver o rapidão bal cortei aí mano consegui recuperar Live ela não caiu papai olha o seguinte ó que eu vou mostrar agora eu venho aqui ó eu vou trocar de conta rapidão colocar na conta da minha conta do Play 4 que aqui tem a planta do Geraldo lá se liga aí eu venho aqui ó biblioteca de jogos e vou tentar baixar sei lá e o de leste que ele tem tá bloqueado tá essa chavinha tá vendo entendeu eu acho que eu acho que vai ter que baixar o Fifa de novo E aí E aí E aí E aí e porque aí vai minha versão do Play 4 do Play 5 roda olá a gente vou cota tá bloqueado é mó feio sei lá não entendo não e o país cai beleza já vem na Live de boa E aí e como você está mano você subiu da calca outra coisa a mulher E aí o bônico que tá vendo negócio aí do Iago Eita o que pode contar do eu quero saber aí E aí tá eu tô cheio aqui é hora da compra daqui rapidão e sério tá tá tô só o atendial aqui o mesmo voltei então não pode jogar com o vídeo Play 4 sem ter no 5 não mano Ah, entendi Ariel, salve seu fã, Ariel Boa tarde, você viu a live de boa? Tinha ido ao mercado, demorou, Oscar Foi fã, pegou o Monster? Você já acha que ele virou o moderador? Virou, virou mesmo, o Iago está lá Oi, gente Oi, mãe Todo mundo O Ariel é parceiro, o Ariel, mano O Ariel é firmezão Vamos jogar a nossa ligamagem, conseguir recuperar O que eu não posso fazer É tipo assim, que um Play 4 Pegue minha conta, tá ligado? E coloque os jogos daquela Playstation Plus Collection Entendeu? Boa tarde, André Pegou o que? Pegou o Monster? Tipo, se tu tiver Tipo, se tu tiver O FIFA 21 de Play 5 E o de Play 4 vai poder alternar Então, eu posso alternar, mano Só que o meu de Play 5 foi bloqueado Eu fiquei bem puto, velho Ó, é que eu tenho que baixar de novo Eu não vou baixar enquanto estou em live, tá ligado? Porque a minha internet não é boa Aí ele estava assim, ó, Diego Estava bloqueado E só a versão PS4 Na minha conta do Play 5 Aí eu voltava para a conta do Play 4 Minha, que tem o jogo mesmo Que foi comprada a conta Não funciona, mano Aí eu falei, ah, vou apagar então Vou ficar jogando A versão é muito diferente, tá ligado? É muito diferente, mano Na moral, velho E aí, Mayara Ai, ai, viu? Oi, Mayara Oi, Mayara, de novo? Usa brinco, Nick, formigão, meu peixe Usa o brinco e alagador, mano Isso aqui é alagador Isso aqui é brinco E aí, Liz Game Boa tarde, mano Como você está? Peguei os monstros assim, analfabeto Tá bom, Mayara? Pronto, tá aí na live? Não, que tá bom Nossa, salvei meu celular de novo Mano, o que tá acontecendo, velho? Filho, põe o fio aí Não, não, salvei, por favor Nossa, salvei de esquerda agora E aí, acabei de inventar o Cássio agora, velho Jesus, meu Deus, mano Iago, salvei com a mão esquerda no meu celular agora Agora eu fui, nossa, agora eu fui o flash, galera Na moral, mano Acho que eu não sei colocar naquela tomada, não é ruim? Não, é porque ali é... Ah, sei lá, mano Calma aí, galera, os caras, cê é louco Calma aí, galera Rápido é o Luiz Deixa eu até gravar esse bagulho, mano Salvei o celular de novo, Iago Tchau Tchau